Como fazer a telepatia funcionar? Você está tentando há alguns dias, há uma semana e nada acontece? A telepatia é uma habilidade fascinante que tem o potencial de transformar as nossas vidas. Contudo, várias pessoas encontram dificuldades ao tentar utilizar essa técnica. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou explicar os motivos pelos quais a telepatia pode não estar funcionando para você e também vou dizer o que você deve fazer para desbloquear esse incrível poder. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! O primeiro passo para que a telepatia funcione é acreditar verdadeiramente nela. Se você está cético ou se tem dúvidas sobre a possibilidade da comunicação telepática, o seu subconsciente pode acabar bloqueando essa habilidade. A mente é poderosa e a crença genuína é essencial. Você precisa ter a mente aberta e acreditar no poder da telepatia. A segunda coisa que você precisa observar é se você está ansiosa, agitada ou com falta de concentração. Pode ser que você esteja acelerada e tensa. A telepatia requer um nível elevado de concentração e foco mental. Se a sua mente está constantemente distraída ou cheia de pensamentos caóticos, será difícil estabelecer uma conexão telepática. Antes de iniciar a telepatia, procure acalmar a mente. Preste atenção na sua respiração. Respire profundamente durante alguns minutos e isso vai te ajudar a se acalmar, o que melhora a conexão telepática. Um ambiente calmo e livre de distrações também ajuda muito para a prática da telepatia. Se você estiver em um lugar barulhento, com muitos ruídos e interrupções, vai ser mais difícil se concentrar, especialmente no começo, quando você ainda não tem tanta prática. Busque um ambiente tranquilo, porque isso pode fazer uma grande diferença na eficácia da sua prática telepática. A telepatia lida com a energia do pensamento. E é você quem cria essa energia. Se você está acelerado, olhando no relógio e contando os minutos, isso não vai ajudar. A técnica da telepatia exige pelo menos três minutos de concentração, mentalizando a pessoa que você quer atrair e repetindo palavras ou frases para gerar uma emoção positiva. Se você quiser, você também pode usar uma foto. Mas não é obrigatório. A foto, ter uma foto da pessoa para você olhar, é apenas uma ferramenta para você criar o sentimento de que a pessoa está com você. Você pode até fazer isso sem a foto, se você preferir visualizar a pessoa na sua mente. A telepatia é uma ferramenta da lei da atração. Não fique esperando que um milagre aconteça na sua vida. Não espere que outra pessoa vá lá e faça a telepatia para você. A energia da lei da atração depende apenas de você. E como qualquer habilidade, a telepatia requer prática regular. Se você só tenta de vez em quando, provavelmente não verá muitos resultados. Telepatia é como um esporte. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Dedique um tempo diário para praticar telepatia. Cinco minutinhos por dia e você já vai notar diferença. Quanto mais você pratica, mais fortes se tornam suas habilidades telepáticas. Teste e depois volte aqui me contar. A telepatia funciona para fazer alguém pensar em você e te procurar. Mas para isso você precisa gerar a energia necessária. E como fazer isso? Criando um sentimento sobre o que você quer que a pessoa faça. Não adianta olhar para a foto e dizer Você me ama. Você é feliz comigo. Mas sem sentir verdadeiramente essas emoções. Se você começar a duvidar do processo, isso também não vai ajudar. Também não se baseie nas experiências dos outros. Algumas pessoas não conseguem fazer a telepatia funcionar. Porque não estão colocando a energia correta. Elas estão ansiosas, tensas, aceleradas. E por isso a telepatia não funciona. Mas isso não quer dizer que não vai funcionar para você. Foque nas pessoas que conseguiram obter resultados com a telepatia. Aliás, eu já recebi centenas de depoimentos de sucesso aqui no canal. Se para centenas de pessoas a telepatia funcionou, então por que não funcionaria para você? Você não é inferior a ninguém. Pelo contrário, você é plenamente capaz. Saia da mentalidade de vítima. Não é que a telepatia não funcione para você. Talvez você apenas não esteja gerando energia suficiente. Você precisa ter a mente tranquila e criar um sentimento forte e positivo. Telepatia não é mágica. É pura energia. E se você não está conseguindo, calma. Tente abstrair um pouco. Relaxe um pouco. Não fique obcecado. Porque a obsessão não faz bem. Saia. Vá se divertir. Vá passear. Produza boas energias. Não se preocupe tanto com a técnica. Quando você conseguir elevar a sua energia, a telepatia vai começar a funcionar. E lembre-se. Eu dou as ferramentas, mas a responsabilidade é sua. Pare de se lamentar e dizer que não funciona para você. O poder está em você. Se você acreditar, vai funcionar. Confie em si mesmo e na sua capacidade de influenciar o outro. Se você não fizer isso, alguém vai fazer. Quando existe mais de uma pessoa interessada no mesmo pretendente, quem ganha a disputa é sempre a pessoa de melhor energia. Sabia disso? Quem ganha não necessariamente é quem é mais bonito, mais rico, mais inteligente. Não. Quem ganha é quem tem a melhor energia. Então confie no seu poder. Acredite. E você verá resultados. Eu te garanto. E depois volte aqui para contar que a técnica funcionou. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Diga isso com convicção. Sinta cada palavra. Acredite no poder da sua mente. Na força das suas intenções. Na capacidade do universo de realizar os seus desejos. E lembre-se que eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar a atrair o amor, o sucesso e a felicidade. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo, porque cada vídeo se complementa e pode te ajudar ainda mais a entender e aplicar essas técnicas. Até. E aí E aí